Bom dia, bom dia, bom dia a todas. Vou assim no Feminino, eu quero convidar as minhas queridas deputadas. Marta Rocha, enfermeira Rejane, ficarem aqui. A gente vai chegar nessa elegância da Marta, não é? Eu daria para passar aqui, mas a Marta é mais elegante. Bom dia a todas, mais uma vez. Eu me reservo o direito de cumprimentar no Feminino, porque nós temos uma maioria de mulheres aqui na sala, e o tema também nos chama a uma reflexão sobre o universo das mulheres e a violência que se revela de diversas formas sobre os corpos das mulheres. Eu gostaria de convidar também as assessorias para tomar assento aqui conosco, que estão representando as nossas deputadas que não puderam estar conosco. Nós temos, por favor, podem tomar aqui o assento, por favor, Mariane, Márcia, vamos, por favor, ocupar aqui, compor conosco, Irene. Por favor, aí essa mesa de lançamento, para ficar bonito. Já está bonito, não é? Mas podem aí ocupar. Essa frente que se instala a partir desse momento, ela é composta oficialmente pelas deputadas Mônica Francisco, presidindo, deputada Marta Rocha, deputada enfermeira Rejane, deputada Tia Ju, que nos deixou um aviso de que hoje não poderia estar presente, pois ela está com problemas de saúde, disse que queria muito estar aqui. Esse tema é um tema muito caro ao mandato dela, mas a sua assessoria está presente aqui. Seja muito bem-vinda. Pela deputada Zeidã, que também não pôde estar presente, mas a sua assessoria está presente aqui, na figura de Adriana Mota, nossa companheira. Temos também Camila Pires, assessora da deputada Renata Souza, que presidiu aqui uma CPI sobre esse tema, especificamente tendo como objeto ali o Hospital de Cabo Frio, e Cabo Frio como objeto da sua CPI, e que também compõe conosco essa frente, bem como a Elma Ribeiro, assessora da Tia Ju, e as demais assessorias que eu não nomeei. Podem, por favor, enviar para nós. Mariane Marçal, que nos auxilia na condução dessa frente também, e Cainá Machado. Bom, nós já temos discutido esse tema no âmbito dessa Casa, de diversas formas, com todas as deputadas dessa Casa. Então, essa frente tem oficialmente essas deputadas na sua composição por força de regimento, mas ela é composta por todas as deputadas dessa Casa, especialmente. Então, todas as deputadas dessa Casa têm a prerrogativa, como parlamentares, de nos enviar, de solicitar a nós, de produzir também material para auxiliar nos trabalhos dessa frente. Essa frente nasce da necessidade de que a Casa se posicione frente aos números absurdos no estado do Rio de Janeiro. falava ainda há pouco com a deputada Marta Rocha, de que dois temas muito importantes, um tocado por ela aqui, logo que chegamos nessa legislatura, que foi o feminicídio, e, para nós, a violência obstétrica e a mortalidade materna. Para nós, esses dois temas, que atravessam o universo do corpo das mulheres, principalmente as mulheres negras, precisam estar presentes nas discussões dessa Casa, no âmbito de todos os deputados, mas, principalmente, das deputadas dessa Casa. Essa frente é um pedido da sociedade civil. Nós, ao longo desses anos, temos discutido com algumas instituições e com setores da saúde, do movimento de mulheres, sobre esse tema. E buscávamos um momento oportuno para que essa frente fosse instalada. A mortalidade materna não é só um problema de saúde, ela é um problema social, ela é uma tragédia, ela impacta na vida das famílias, e, principalmente, das famílias já extremamente vulnerabilizadas. Dado o recorte social e os marcadores que atravessam a vida das mulheres que sofrem essa violência. Não há uma mulher, principalmente uma mulher negra, periférica, que não tenha um relato de violência obstétrica. Eu mesma poderia aqui fazer um relato de violência obstétrica. Mas, nesse caso, nós vamos tocar. Nós precisamos ouvir as mulheres e os profissionais, os trabalhadores da área da saúde. Esse processo também não é um processo de criminalização dos trabalhadores e trabalhadoras e dos profissionais de saúde, muito pelo contrário. É um processo de busca coletiva, de melhoria do atendimento às mulheres, e o cuidado, o acolhimento, o cuidado e a garantia de que esses óbitos que ocorrem poderiam ser evitados e, para concorrer, de que se evitem novas mortes e perdas de vidas de mulheres. Nós sabemos que já existem protocolos, já existem políticas de saúde que precisam ser efetivadas para que isso aconteça na prática. A gente sabe que o racismo institucional precisa ser mencionado. Nós precisamos cada vez mais falar sobre isso. O que não é nomeado não é tratado, e esse é um problema real. Nós passamos pelo dia 28 de maio, que foi o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, pensando esse tema, pensando as ausências públicas, pensando a questão de que os gestores públicos, os agentes públicos, precisam ser pressionados para que o Estado do Rio de Janeiro deixe de ter números... Eu não gosto nem de tratar como o limite possível. Eu acho que a gente precisa sair desse lugar. Nenhuma mulher precisa morrer. Nenhuma mulher pode ser limite possível de morte. Todos os complicadores precisam ser tratados. A gente sabe que a gente tem uma tecnologia de ponta. A gente sabe que a tecnologia de ponta é o pré-natal e a gente precisa garantir a saúde básica, garantir que as unidades básicas de saúde tenham o pré-natal. Enfim, a gente ranquia como o primeiro no ranking de mortalidade materna por COVID-19. Isso é alarmante, é absurdo ainda. E a gente precisa diminuir as taxas de mortalidade materna. Bom, eu vou diminuir e reduzir um pouquinho aqui a minha fala, porque são números... Eu vou deixar alguns números que eu acho que precisam estar presentes nessa fala e a gente passa para as nossas companheiras. Eu acho que, sobretudo, de que quase 70% das pessoas que sofrem com violência obstétrica são pessoas negras, compreendidas entre pretas e pardas. Então, esse número é um número absurdo, alarmante, que revela o racismo institucional, o racismo em Estado Bruto, a força de uma ação de Estado contra os corpos das mulheres negras. E isso precisa estar presente no Parlamento do Estado. O Parlamento Fluminense tem responsabilidade, de nós, como mulheres parlamentares, deputadas. Tenho aqui a presidenta da Comissão de Saúde dessa casa e a presidenta da Comissão de Mulheres compondo essa frente. Então, isso mostra a responsabilidade que essa casa tem a partir das mulheres, mas que ela precisa ter no conjunto dos seus parlamentares para que a gente possa denunciar, mas também anunciar, porque a crítica precisa vir atrelada a propostas de resolução desse problema. Então, eu passo imediatamente a palavra à deputada Marta Rocha, que vai precisar se retirar para outra atividade, e, em seguida, para a deputada enfermeira Rejane. Bom dia a todas. Bom dia a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerje. Eu quero, inicialmente, aqui, saudar a nossa presidenta, a deputada Mônica Francisco, saudar a minha presidente da Comissão dos Direitos da Mulheres, deputada enfermeira Rejane, que conosco também partilha a presidência da Comissão de Saúde, e dizer que dá minha alegria de compor essa frente. Acho que essa casa, a deputada Mônica Francisco, e na sua fala, a sua, de alguma maneira, tangenciou sobre esse tema, essa casa vem acumulando esse debate. Seja através da comissão especial presidida pela deputada Renata Souza, que tratou especificamente das mortes de mulheres no que se refere ao município de Cabo Frio, e acho que, sem dúvida nenhuma, a deputada enfermeira Rejane, que foi relatora dessa comissão, poderá trazer, não só em razão do seu mandato, da sua atuação profissional, mas daquilo que a guia apurou, trazer também importantes contribuições. E quando a gente olha para um momento muito recente, a partir de 2019, quando nós verificamos, seja a CPI do feminicídio, que vossa excelência foi a vice-presidente, seja a CPI da intolerância religiosa, que contou com a vice-presidência da deputada Tia Ju e com a sua participação efetiva, nós vamos verificar que não é por acaso que aumentam o número de mortes de mulheres negras, quando falamos de feminicídio, e não é por acaso que as religiões de matriz africana, quando basicamente tem à sua frente a presença das mulheres, também é a religião que sofre os maiores casos de racismo religioso. Então, eu acho que todos esses temas e todas essas causas, elas se interligam e fazem o retrato desse momento que nós vivemos. Um momento de obscurantismo, um momento de racismo declarado, um momento de uma violência simbólica, um momento de uma violência efetiva, até mesmo por parte daqueles que são obrigados, por força constitucional, a garantir a saúde integral, a garantir a integridade, a garantir o respeito, e isso, infelizmente, não vem sendo colocado. Então, acho que essa frente vai oferecer, sem dúvida nenhuma, um robusto diagnóstico. Essa frente pode ser, como o V. Exª. você já falou, um farol de atuação para outras comissões permanentes, seja a Comissão de Saúde, seja a Comissão dos Direitos da Mulher, a Comissão de Direitos Humanos, a comissão que enfrenta a questão das intolerâncias aqui nessa Casa, tanto V. Exª quanto eu e deputada enfermeira Rejane temos assento. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, essa frente parlamentar vai ser um farol de ações que possam ser desenvolvidas pelas comissões permanentes, individualmente, nos nossos mandatos, porque acho que todas as pessoas que desejaram participar dessa frente, de alguma maneira, já atuam, no limite dos seus mandatos, atuam também, debatendo esses temas, e muito preocupadas com a garantia dos direitos humanos, com o enfrentamento à violência, e com respeito e as garantias individuais. Então, eu quero pedir desculpas, mas solicitei à Comissão de Tributação uma audiência pública que já vai começar, então não posso deixar de estar presente, mas quero externar aqui a minha total disponibilidade, meu total compromisso com essa causa, e me colocando à sua disposição e dizendo da minha alegria, de ter V. Exª presidindo essa frente, e de reencontrar importantes companheiros, como a deputada enfermeira Regiane, a deputada Zeidã, que foi nossa relatora na CPI do Feminicídio, a deputada Tia Ju, que foi também nossa vice-presidente na CPI da Intolerância Religiosa. Então, muitíssimo obrigado, e eu tenho certeza que, como nós, mulheres, gostamos de dizer, o trabalho dessa comissão, dessa frente, será fértil e será muito importante para esta casa e para as mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada e mil desculpas por terem me ausentado. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Só enquanto V. Exª se organiza para sair, nós temos já uma agenda de trabalho, a gente vai fazer da ciência à V. Exª, e também nós estamos abrindo para proposições das nossas deputadas. Então, para um período, já adiantando aqui, para um período de mais ou menos uma semana, para a gente receber novas proposições, para agregarmos dentro do nosso calendário, lembrando que logo, logo teremos recesso, recesso parlamentar, mas já agregando dentro desse período algumas atividades a mais das que a gente vai propor aqui hoje para essa frente. Então, estamos abertos, é só enviar por ofício para nós ver as assessorias também. deputada enfermeira Rejane. Primeiramente, eu queria cumprimentar aqui a deputada Mônica Francisco por essa iniciativa de criar essa frente, essa frente parlamentar contra a violência obstétrica e a mortalidade materna aqui no estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar também a deputada Marta Rocha, que precisou se ausentar, mas uma deputada também muito atuante. Eu costumo dizer, Mônica, que eu nunca vi a comissão, já estou no terceiro mandato, eu nunca vi a comissão de saúde atuar tanto como tem atuado com a presidência da deputada Marta Rocha. Nós chegamos a contribuir com o impeachment de um governador no estado do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, isso aconteceu na história do Brasil. Então, aconteceu aqui no Rio de Janeiro e fruto desse nosso trabalho, onde a Vossa Excelência também estava compondo uma comissão especial para subsidiar os trabalhos da comissão permanente. Então, a deputada Marta Rocha, a deputada Mônica e várias outras deputadas, deputada Zeidã, que está aqui representada pela nossa querida Adriana Mota e que sempre, sempre, sempre atuamos em conjunto. A deputada Tia Ju também é apresentada através da Elma. Então, levar os nossos cumprimentos às deputadas, que com certeza estão em outras frentes, estão atuando, porque não param. A gente aqui na Lerja, a gente não consegue parar com tanto trabalho que a gente levanta e faz. Cumprimentar também as nossas assessoras que estão aqui, Fátima, Luciana, Irene, Márcia Bezerra, Márcia Nobuá. A gente vem de pancada, tá? Não me leva mal, não, mas a gente vem de... Se é para vir, a gente está vindo com força. E cumprimentar todas as assessoras, Cainan, todo mundo aqui, a TV Alerja, os telespectadores. E, assim, é muito importante, Mônica, muito importante a questão da violência à mulher, em especial à violência obstétrica. Quando eu entrei na comissão de mulheres, se falava muito da violência doméstica, do feminicídio, que, sem dúvida, são questões que a gente tem que sempre ficar trabalhando para que a gente minimize essas estatísticas e essas questões que afligem todas as mulheres no estado do Rio de Janeiro, seja de que classe social ela pertencer. E racial também. No entanto, a violência obstétrica, que é a minha área, eu sou enfermeira, e já vivenciei muitas, como você falou, muita violência obstétrica, ela era, até, não é dizer que não era tratada aqui dentro, mas, realmente, ela era vista de uma forma menor, porque a violência física contra a mulher, ela acontece de todas as formas, inclusive, na área do trabalho, na área do trabalho, na área da violência política contra as mulheres, na área da violência física mesmo, violência contra a mulher, ela acontece de diversas fases, diversas formas, desculpe, só que essa, em relação à violência obstétrica e ginecológica também, a gente tem que tratar com mais profundidade, Mônica, nós não podemos aceitar, né, que no ano de 2022, a gente assista a tanta, tantos casos acontecendo dentro das maternidades, dentro dos hospitais gerais, onde tem maternidade, que esses, então, nem falar, né, em 2015, nós, desde 2015, a gente tem feito várias audiências públicas sobre essa questão, e a gente levantou, Mônica, que no Hospital Miguel Couto, que era um hospital de grande porte, e onde tem uma maternidade lá dentro, um hospital municipal, existia um médico, que ele era conhecido como cachorrão, as mulheres que pariam ali dentro daquele hospital conheciam aquele médico como cachorrão, esse era o apelido que o médico tinha, e isso a gente só descobriu porque uma mulher veio nos procurar aqui na Comissão de Mulheres e relatou um caso, e nós fizemos uma audiência pública, nós fizemos oitivas, e nós chegamos até essa pessoa que era um médico chamado vulgarmente como cachorrão, porque o atendimento dele às mulheres era uma questão de cadeia, de cadeia. Então, eu estou contando esse caso só para você ver que desde 2015 a gente trata sobre essa questão aqui dentro da LERJ. No entanto, a gente vê que esses casos, eles pioram no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. E a gente tem que aprofundar esse debate, porque, como você falou, existem vários protocolos, várias legislações nacionais, estaduais, nos municípios, as mulheres que adentram dentro da política, elas propõem legislações que diz respeito a essa questão. No entanto, a gente sabe, e como você trouxe aqui, as estatísticas, elas aumentam. Então, é importante a gente levantar essa frente para a gente mergulhar, para a gente dar luz, para a gente trazer à tona o porquê de isso acontecer. a deputada Marta Rocha trouxe aqui várias questões. Nós estamos vivendo hoje num país onde a gente tem um presidente que ele é machista, pô. É machista, sabe? Tudo que ele fala em relação às mulheres e faz atinge a nós, mulheres, sabe, de forma pesada, Mônica, de forma pesada. A extinção da Rede Segonha, que é um projeto que é maravilhoso no país inteiro, foi fruto de ataque do governo. Fruto de ataque do governo, que extinguiu com a Rede Segonha. Ao você modificar vários itens que tem ali na Rede Segonha, que é a forma de atendimento, a forma da mulher, ela, decidir sobre o parto dela, decidir a forma que ela quer e não colocar somente como a responsabilidade do profissional médico, isso já é uma violência contra a mulher. E atingir a Rede Segonha do jeito que atingiu é acabar, é extinguir com um programa que, no mínimo, dava mais condições à mulher de enfrentar esse período do que é um período muito difícil, porque não é só na hora do parto que tem violência, a gente tem violência também no pré-parto, no pós-parto, e, como eu falei, violências obstétricas contra as mulheres. Ontem, Mônica, estava nas grandes manchetes a culpabilização das mulheres que sofrem violência sexual, que estupro. então, como isso? Se o nosso, se o presidente, o órgão máximo, aceita que o Ministério da Saúde coloque determinações que atingem frontalmente as mulheres, isso é violência e vai atingir lá na ponta. Então, as estatísticas, o aumento das estatísticas, ele não é à toa. E a gente tem que debater sobre isso. A gente tem que jogar luz, a gente tem que jogar luz, porque que os profissionais médicos e outros profissionais também, não vou me furtar aqui a falar dos outros profissionais, porque que eles se arvoram para não atender as mulheres que são mulheres LGBT, por exemplo, mulheres que são de uma religião qualquer, então, se eles não aceitam a religião, eles tratam mal, eles não atendem de forma correta, isso tem consequência porque o nosso órgão máximo, o Ministério da Saúde, estão tomando medidas que estão ferindo frontalmente aos direitos das mulheres. E como você falou aqui, mulheres negras, mulheres negras, mulheres LGBT, mulheres que têm a sua opção sexual formada, mulheres trans, obrigado, Mônica, obrigado, Márcia, porque existe todo um preconceito, todo um machismo, todo um racismo, toda uma intolerância sobre essas questões. então, como resolver? De que forma? Eu acho, Mônica, que o caminho que a gente está fazendo é o caminho é correto, é o caminho do debate, sem debate, a gente não chega a lugar nenhum, sem a gente entender esse processo social que acontece no país, a gente não chega a lugar nenhum. se só um grupo de mulheres lutarem sozinhas, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente precisa debater, a gente precisa aprofundar por dentro da LERJ, espalhar isso para as casas legislativas, para as câmaras de vereadores. Eu sempre falei que o que a gente faz aqui é ressonância, não só no estado do Rio de Janeiro, não é para o Brasil inteiro. Tem legislações nossas que são copiadas por outros estados e a gente agradece a todas essas mulheres que estão reproduzindo legislações que ajudem a nós, mulheres. Então, para não me estender, eu acho que a gente aqui está no caminho certo. E no caminho certo porque essa casa legislativa está fazendo história. A gente trabalha super em conjunto. Aqui não tem disputa entre nós mulheres, não tem A porque é do partido A ou do partido B. A gente trabalha em conjunto. A gente bota as nossas comissões que não são nossas. Nós estamos de passagem nessas comissões para trabalhar em conjunto aqui na Casa Legislativa e, como Vossa Excelência falou, não só as mulheres, mas também os homens. É necessário que esse debate se faça com os homens também. Por que que, quando chega numa maternidade, tem dificuldade da pessoa ter um acompanhante se tem a legislação? porque o espaço é pequeno, porque tem muitas mulheres. Então, vamos brigar para ter o espaço maior, e não para deixar a pessoa do lado de fora, o acompanhante do lado de fora. A gente está numa luta lá em São Gonçalo que Vossa Excelência tem acompanhado, já foram três manifestações na frente de um esqueleto que, desde que eu entrei aqui, esse esqueleto existe. até antes de eu entrar aqui. Tem um esqueleto que é para construir uma maternidade em São Gonçalo e a gente está lá brigando no ano de 2022 para brigar. Cadê o recurso? Cadê o dinheiro que foi desviado? As mulheres que não são atendidas, as mulheres que têm que sair de São Gonçalo para ser atendidas em outra cidade. A gente está brigando o tempo todo para que construa a maternidade. Nós precisamos que seja construída maternidade. Isso é uma política pública que nós temos que enfrentar com homens e mulheres. Nós temos que enfrentar e trazer à luz aqui porque que existem cidades onde não tem nascido vivo. Várias cidades, Tanguá é uma, ninguém nasce em Tanguá. Impressionante. Só nasce quando é feito pelo policial, quando é feito de emergência no meio no meio da rua porque não tem uma maternidade. Então, como que não tem maternidade? Não nasce ninguém na cidade porque tem que sair da cidade, botar num carro, botar numa ambulância, levar para o outro lado, atravessar ali a fronteira. Desculpe. E aí não tem lá a estatística de nascido vivo porque não tem uma maternidade. Poxa, e a gente sabe que os enfermeiros trabalham em casa de parto, Mônica, você já foi visitar a casa de parto da Vi Capistrano? Nós já trouxemos a casa de parto da Vi Capistrano para cá e existe um complô, uma resistência do Conselho de Medicina contra a abertura de casa de parto porque ali trabalha o enfermeiro, obstetra, com trabalho autônomo, o parto dentro d'água, o parto humanizado, aí não abre. Então, Mônica, eu já me estendi muito, mas eu acho que são essas contribuições que eu quero deixar aqui porque essa frente, se depender da gente, das mulheres aqui dentro dessa casa, essa frente vai bombar no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos sair daqui, vamos visitar tudo quanto é lugar e exigir, e exigindo, abertura da maternidade de São Gonçalo, abertura de maternidade aonde não tiver, fechamento das maternidades nos grandes hospitais gerais. Para que tem que ter a maternidade nos hospitais gerais? Não, abre uma maternidade, pô. Isso é um outro absurdo. Porque só de entrar ali naquela emergência já atinge. Já é uma violência. Já é uma violência. Então, eu fico por aqui. Obrigada, deputada Regiane. Estamos à disposição de Vossa Excelência. Obrigada, deputada Enfermeira Regiane. Mais uma vez, essa frente, ela nasce da pressão da sociedade civil. vale a pena deixar registrado aqui. E nós estamos aqui para responder. A gente já vem desde o início dessa legislatura discutindo com o Crioula, com o próprio Cedim, com as redes, com os movimentos de mulheres que vêm cobrando dessa casa, inclusive, a princípio, a discussão de uma frente mista e ampla. e a gente só conseguiu agora, praticamente, apagar das luzes a instalação dessa frente. Mas antes, tarde do que nunca. E é isso que a Vossa Excelência está dizendo. E bombar essa frente quer dizer que a gente vai pressionar o Executivo, quer dizer que a gente vai pressionar os nossos pares aqui para que a gente efetive no orçamento essa política, para que a gente denuncie, mas que também haja anúncio e ação concreta. Bom, quero registrar que nós temos também o deputado Mink compondo essa frente. Eu não vejo, não sei quem da assessoria dele está aqui. Me parece que a Morgana Ney lhe acompanharia, não pôde estar aqui. É no evento do Meio Ambiente, Semana do Meio Ambiente. Ah, é verdade, verdade. Mas só para registrar, então, a ausência, mas que vai haver o acompanhamento. Para dizer que a gente já tem uma série de agendas e a gente vai falar aqui ao final já como proposta de encaminhamento de atividades da frente e estaremos, a partir dessa semana, inicialmente, recebendo as proposições dos demais deputados e deputadas, em sua maioria, que compõem essa frente para que a gente possa agregar e a gente depois encaminha as propostas para cada mandato. então, já abro imediatamente a palavra de objetividade para a Adriana Mota, nossa querida Adriana, companheira de tantas lutas, que assessora a deputada Zeidã e vai estar acompanhando e construindo também as ações da frente. Obrigada, deputada. Queria cumprimentar aqui a todas, agradecer pela oportunidade de fala, cumprimentar também pela iniciativa de criar essa frente, acho que é muito importante. Eu, além de ser assessora parlamentar, sou do movimento social, sou da articulação de mulheres brasileiras, que é uma articulação de feministas, antirracistas, anticapitalistas, que há bastante tempo vem atuando no sentido de garantir direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, de garantir uma vida livre de violência para as mulheres e vejo que tanto a deputada Mônica quanto a deputada enfermeira Rejane e a deputada Marta, que já esteve aqui, a deputada Zeidã, Tia Ju, Renata Souza, Min, que, enfim, são parlamentares muito comprometidos com essa causa. Eu já coloco também à disposição dessa frente a articulação de mulheres brasileiras. Eu acho que é muito importante que a sociedade civil possa acompanhar a frente, participar efetivamente. Acho que esse é um movimento sem volta acho que alguns mandatos têm aberto a casa para que movimentos sociais, movimentos feministas possam estar aqui representados. Acho também que essa frente tem condições de fazer um inventário de boas proposições legislativas. A gente tem já algumas proposições, projetos de lei e leis aprovadas em municípios, em outros estados. Acho que a gente pode também, como frente, fazer uma solicitação à presidência para fazer uma força-tarefa para a apreciação dos projetos que estão em tramitação na casa, que tratam de violência obstétrica e morte materna. Há projetos sendo já apreciados, mas que a gente pudesse em algum momento acelerar isso e dar aí alguma efetividade. E, por fim, queria só comentar que, nesses últimos dias, eu fico muito chocada que o Ministério da Saúde tenha se dado ao trabalho de produzir um material que coloca a todas nós, mulheres, que, em algum momento da vida, passamos por um aborto legal na condição de criminosas. A cartilha produzida pelo Ministério da Saúde é uma cartilha que é um desserviço a todas as mulheres. O acesso ao aborto previsto em lei no Brasil já é bastante criminalizado, perseguido, difícil para várias mulheres. Eu não consigo imaginar uma condição mais difícil para uma mulher que é passar por um estupro, após esse estupro, se ver grávida do seu agressor e, após conseguir a duras penas interromper a gestação conforme a legislação brasileira preconiza, ela ser investigada criminalmente por isso. Então, isso é uma violência contra as mulheres. Isso é um absurdo total e completo. Essa orientação do Ministério da Saúde não pode ser cumprida porque ela viola acordos internacionais ao qual o Brasil já é signatário, fora violar a dignidade das mulheres. Então, eu, como sobrevivente de violência obstétrica, como feminista, como sobrevivente de outras violências, me sinto duramente atingida por esse tipo de postura do Ministério. E eu acho que essa frente tem toda a condição para já, como também uma primeira ação, produzir algum tipo de repúdio a essa orientação do Ministério. Acho que poderíamos fazer isso enquanto frente, que seria, no meu ponto de vista, algo bastante significativo. Embora simbólico, a gente não consegue impedir que isso aconteça, mas eu acho que a gente se posiciona ao lado das mulheres como sempre devemos fazer. Então, muito obrigada. Um ótimo trabalho a todas nessa frente. Então, Adriana, obrigada pela sua intervenção. Você é sempre muito precisa e também muito certeira nas suas colocações. Não é à toa que a gente tem realmente muita admiração. Temos por todas, temos muita admiração por você. Nossa líder também em muitos momentos. Mas sempre muito precisa. Então, já fica aí como proposição que a gente faça hoje uma moção de repúdio a essa orientação do Ministério da Saúde via frente de combate à violência obstétrica e mortalidade materna. Então, que a gente saia daqui. Chamo a atenção da Mariane Marçal, Cainá Machado, que são os nossos assessores e as demais assessorias, para que a gente faça essa moção de repúdio e que saia também pela Comissão da Mulher. Pela Comissão de Mulheres. Se a Mácia concordar, a gente faz... Conjunta, né? Conjunta. Faz essa grande moção. É uma decisão absurda. desse fórum, então, acho que não tem que passar por... Exatamente. Não, não. E a gente faz essa menção e essa moção de repúdio a essa orientação vergonhosa, mais uma atitude, eu diria, criminosa, irresponsável, que vem, infelizmente, da cadeira principal do país, que é a da presidência da República, né? É vergonhoso, a gente, mais uma vez, serve de vergonha ao mundo, né? Que vem na contramão, a própria América Latina vem na contramão, defendendo os direitos das mulheres, garantindo a vida das mulheres, e a gente se coloca nesse lugar de extrema vergonha e humilhação em relação às políticas para as mulheres no Brasil. Passo imediatamente para a Mariane Marçal para fazer a sua intervenção com objetividade, por favor. Bem, né? Bom dia. Eu acho que muito do que a gente já imaginava já tem sido colocado aqui, né? Pela deputada Mônica, Marta Rocha, Rejane e Adriana. Mas é importante a gente lembrar desses números que estão postos, né? A gente sai aí do Brasil de uma taxa de 57 em 2019 para agora 155, né? E 107, desculpa, de maneira geral, no Brasil. E no Rio de Janeiro a gente conseguiu dobrar. A gente sai de 75 e vai para 155. São taxas absurdas e é importante a gente pontuar o quanto isso atinge a toda a sociedade, é uma tragédia social. Essas mulheres incidem demais nas famílias. A gente precisa lembrar também do número de mulheres que são chefes de famílias, quantas delas também são negras. A gente teve recentemente que 81% de mulheres chefes de famílias. Então, isso é assim, são danos que certamente são irreparáveis no momento. A gente não sabe em que momento a gente vai conseguir dar conta dos danos que tem dessa mortalidade. A gente sabe que nem sempre essas mulheres vão morrer, mas a violência obstétrica que hoje eu já falo que eu não consigo mais dizer violência obstétrica é o racismo obstétrico porque a gente sabe em que corpos vão ser violentados, que corpos que vão sofrer essas questões, essas violências, sejam elas diretas ou indiretas, psicológicas, físicas, mas muitas dessas mulheres também ficam com sequelas. Então, mulheres que vão precisar de acompanhamento, que vão precisar de uma assistência e são as que mais têm dificuldade para acessar a saúde, para acessar os serviços. Então, quando a gente tem um serviço que não é de qualidade, a gente já está aí produzindo violência. E é o que o nosso Estado tem produzido com uma certa frequência, essa necropolítica, essa violência de Estado, essa violência racial, esse racismo mesmo estrutural. Então, a gente tem o genocídio da população negra e se a gente tem os nossos homens, os nossos jovens, a nossa juventude sendo alvejada a tiros, a gente tem as nossas mulheres negras, a gente tem também as mulheres lésbicas, os homens trans sofrendo com bisturi, sofrendo com essa violência específica da saúde. Então, a gente está... É um fosso muito grande a gente pensar que a gente voltou a dados da década de 90, quanto o Brasil é signatário, como a companheira Adriana lembrou. A gente tem aí o objetivo do milênio, que era para a gente reduzir até 35 a taxa em 100 mil nascidos vivos e a gente tem hoje uma taxa de mais de 100. Então, o que a gente está fazendo e que caminho a gente está seguindo dentro do nosso país e que está refletindo também no nosso Estado, que é um governador que vai muito na linha do nosso presidente. Então, a gente tem que juntar, somar todos os esforços. É muito importante a gente estar aqui nessa casa chamando todos os deputados todos os parlamentares para se envolverem. Não é uma questão só de mulheres, não é uma questão só de mulheres negras, mas é uma questão de toda a sociedade, porque isso vai impactar diretamente na vida de todos nós. Então, a gente chamar todos os reforços, lembrar que já teve aqui na casa também o grupo de trabalho da deputada Renata Souza, a convenança. E é isso, a gente chamar a sociedade civil, a gente chamar todos os órgãos e a gente tentar incidir da maneira que for possível, já que essa resposta não vem direta do governo, que a gente não consegue esses esforços, então a gente vai com as nossas mãos aqui somar e incidir nessa situação. É isso, eu agradeço. Obrigada, Camila, é uma... Obrigada pela sua presença, você não vai fazer nenhuma intervenção, mas a gente quer registrar a sua presença aqui como representante, que vai acompanhar à frente também pelo mandato da deputada Tia Ju, que mais uma vez a gente celebra a presença da Tia Ju, é alguém que também tem uma pauta voltada para a infância e a adolescência, que é a outra ponta dessa tragédia social que a Mariane muito bem coloca, que conhece muito bem, então só, mais uma vez, agradecer a sua presença e que seja frutuosa e que se recupere rápido a nossa querida deputada Tia Ju. Bom, eu passo imediatamente para a Camila Pires, assessora da deputada Renata Souza, que se encontra em viagem, licenciada, mas a Camila também vai estar acompanhando aí conosco a construção das ações, já vem ali também acompanhando desde a CPI, especificamente tratando ali do município de Cabo Frio, então vai ser muito importante a partir do relatório, a partir das tratativas do grupo de trabalho, ou seja, é de fato muito importante que essa casa seja provocada para que mais e mais parlamentares estejam contribuindo, é um esforço muito grande e precisa ser um trabalho conjunto mesmo das forças que compõem o Parlamento. Camila, querida, você pode fazer a sua intervenção, vou pedir objetividade, lembrando que hoje seria uma reunião mais objetiva para a instalação da frente, mas as próximas reuniões a gente terá a presença da sociedade civil, das instituições, dos movimentos organizados, porque são fundamentais para nos pautarem e contribuírem nesse debate. Camila. Obrigada, deputada Mônica Francisco, quero saudar aqui todas as deputadas presentes, deputada enfermeira Regiane, deputada Marta Rocha que precisou se ausentar, a todas as assessorias e agradecer o momento de fala. Eu represento a deputada Renata Souza coordenando a equipe de gênero da mandata e, de fato, a situação de violência obstétrica é uma situação muito grave no Estado que a gente acompanhou a partir das denúncias que a gente recebeu dos óbitos de recém-nascidos no Hospital da Mulher de Cabo Frio, que foram dez óbitos num período de um mês, janeiro de 2019. E a gente sabe que essas mulheres que foram vitimadas, elas são mulheres, na sua maioria, mulheres negras, mulheres que vêm da periferia, que têm menos condições de buscar um atendimento adequado e que, na maior parte dos casos, teve um atendimento na atenção primária do pré-natal, que foi um atendimento cuidadoso, mas que, na hora da intervenção do parto, acaba passando por diversas negligências e violências obstétricas. E a gente acha inadmissível que uma mãe que gestou e está, enfim, aguardando para sair da maternidade com o seu bebê acabe sendo vítima de violências e encontre o seu bebê ou natimorto, ou, enfim, resultando no óbito do nascituro. Então, a partir do objeto da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, que investigou de janeiro até abril esses casos e que, num contexto geral, foram 17 óbitos nesse período, a gente pôde verificar que houveram uma série de violações no atendimento dessas mulheres naquele período de tempo. E a CPI do Hospital da Mulher, ela deixou no seu relatório final, com a participação da deputada enfermeira Regiane também, na produção dessas recomendações, foram 138 recomendações e 11 projetos de lei que resultaram da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. E um desses projetos de lei foi a aprovação do GT de Combate e Prevenção à Violência Obstétrica. E esse GT tem a composição tanto das comissões da mulher, comissão de combate a discriminações, comissão de saúde e comissão de direitos humanos. E também está envolvendo a sociedade civil, Secretaria Estadual de Saúde, Defensoria Pública. Então, a gente está construindo toda uma rede de combate e prevenção à violência obstétrica para tratar desses casos em todo o Estado. Recentemente, a gente recebeu denúncias de óbitos de recém-nascidos no hospital Nossa Senhora da Conceição de Três Rios. E aí, o GT pôde fazer também o acolhimento a essas vítimas e, enfim, questionar a direção do hospital com referência a esses casos. E também fazer uma visita técnica e conversar com a Secretaria Estadual de Saúde do município. Então, a gente também procura envolver os municípios, nesse GT. A gente também tem a parceria da vereadora Thaís Ferreira para também dar conta dos casos de violência obstétrica dentro do município do Rio de Janeiro. A gente faz esse trabalho em rede e a gente, enfim, gostaria e faz essa convocação para que todas as deputadas e assessorias da Frente de violência obstétrica e mortalidade materna também possam compor esse espaço, porque a gente sauda muito também essa iniciativa, porque todas as iniciativas nessa casa para fazer o enfrentamento à questão da violência obstétrica e à maternidade materna vem somar a todas as outras iniciativas que já existem na casa e que estão sendo feitas por todas as deputadas. Então, eu acho que tem o trabalho coordenado desses dois instrumentos, tem tudo para potencializar nesse desafio que nós temos hoje de combater tanto a violência obstétrica quanto a mortalidade materna, que hoje as taxas, como já foram mencionadas nas falas que me antecederam, vem chegando já aos patamares da época de 1990. Então, a gente está tendo um retrocesso muito grande em todas essas políticas públicas que vêm para dar essa atenção e o cuidado à saúde reprodutiva das mulheres. Então, eu acho que esses dois espaços podem dar uma resposta das instituições e em coordenação também com a sociedade civil a esse tema e a todos esses retrocessos que a gente tem visto nessa questão política. Então, estamos à disposição para somar esses esforços e a deputada Renata Souza, na medida que a agenda também puder casar, também se soma a essas iniciativas. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Bom, eu passo antes da... A gente já caminha para o final dessa instalação. Então, eu quero agradecer imensamente saber se mais alguém deseja fazer alguma intervenção. Bom, quero mais uma vez agradecer a presença das assessorias. E é isso mesmo, a gente tem que chegar de bonde, como a gente fala na favela. é chegar de bonde mesmo para dar peso. Então, Márcia, Irene, Márcia Nobu, Alavínia, Adriana, Elma, Mariane, Camila, Márcia, Cainã, é chegar de bonde para a gente exatamente tirar da invisibilidade do gueto do parlamento essas discussões. Porque a gente não está inventando a pólvora. A gente está potencializando as ações que já existem tirando do gueto da invisibilidade. Porque está ali tocando tema, está ali tocando tema. Mas sempre como um tema menor, transversal, a gente está fazendo com que esse tema seja um tema que saia da sombra e ganhe a visibilidade que ele merece. É impossível que a gente continue convivendo com esses índices, com essa necropolítica. essa palavra que parece um horror, mas o que ela expressa é um horror ainda maior. É uma ação deliberada do Estado para produzir morte. É a necropolítica que se efetiva todos os dias no Brasil. no Brasil que já tem mais de um milhão de armas nas mãos de civis que ultrapassa o número de armas nas mãos de militares. Armas que vão matar mulheres, armas que vão matar a população LGBTQIA+. Armas que vão produzir mortes e vão aumentar os índices de letalidade. É um absurdo que a gente continue criminalizando a existência das mulheres. porque é isso ao fim e ao cabo que você disse, deputada enfermeira Regiane. Há um processo de criminalização e o que vocês trouxeram como números, dados concretos e a realidade do Estado do Rio de Janeiro que ecoa para todo mundo, inclusive internacionalmente, é que o Estado do Rio de Janeiro precisa urgentemente agir com efetividade para que esses números deixem de crescer, para que os índices parem de subir. Então, que a gente avance, que seja frutuosa a nossa jornada nesse parlamento, no objetivo em que a gente se propôs e nas ações que a gente fará a partir daqui. Bom, a proposta é que no dia 10 de junho, 20 de junho, nós tenhamos uma audiência pública sobre o Hospital da Mãe em São Gonçalo, dia 21 de junho, reunião da frente com a Secretaria de Saúde, no dia 1º, Estadual de Saúde, Estadual de Saúde, Estadual. 1º de julho, visita a Santa Cruz da Serra e a maternidade Adão Pereira Nunes. Eu estou falando rápido, mas vocês vão receber só para a gente... E no dia 10, agora, teremos uma... amanhã, né? uma visita à maternidade de Mário Niajara em São Gonçalo. Então, todas as deputadas foram informadas, a gente ainda está recebendo das deputadas quais irão conosco amanhã a essa visita. E é fundamental que a gente faça visita a essa maternidade específica também. Mônica, desculpe interromper, porque essa visita ainda não está confirmada, porque o ofício foi mandado, a gente está esperando a resposta da maternidade, porque ela já foi negada em outro momento, né? A gente tentou visitar essa maternidade pela mandata e foi negado. Em cima da hora, o ofício foi respondido. Então, a gente está com essa questão ainda aguardando, né? Estamos na dificuldade de chegar a São Gonçalo. É, é. Só um minutinho. Uma coisa, é só um minutinho, uma coisa, eu particularmente uso o meu mandato e uso a minha prerrogativa de comunicar e não de receber e esperar autorização, não. Então, eu acho que depois a deputada vai vai analisar, porque se decidir aqui, nós vamos. Não sei nem se eu tenho agenda, mas eu quero deixar... Mas se não tiver agenda, a sua assessoria tem. Isso. eu quero deixar claro que o meu mandato não recebe ordem de executivo nenhum. A gente chega com todo o respeito, ninguém vai sair quebrando, nem dando voadora no pescoço de ninguém. Depende. agora, a gente tem que adentrar nesses espaços e através só de um comunicado. Então, acho que essa frente pode deliberar. Nós estamos aqui, temos autoridade prerrogativa parlamentar para decidir se a gente mantém a visita amanhã nesses termos, com todo o respeito. Eu também sempre falo isso. A gente não chega com o pé na porta, a gente não chega abrindo o quartinho de descanso, a gente não sai dando soco em ninguém, a gente não chega com 50 pessoas truculentas atrás, nem com... Como é que é o nome daquela coisinha que bota em cima do carro para fazer barulho? A sirene. A gente chega... A gente não coloca as pessoas em situação vexatória, a gente não filma cara de médico, a gente tem que atuar na nossa agenda. Mas a gente precisa atuar com essa prerrogativa. Então, se a gente, pelo que eu estou percebendo aqui, a gente está aprovando essa visita independente do recebimento de ofício, é isso? De resposta, claro, só comunicar. Não, ofício de resposta, né? É, usando da prerrogativa com todo o respeito às instituições, aos equipamentos públicos. Mas a sua... Então, amanhã... É, dia 10 de junho. Mas a sua assessoria... Depois você vê com a sua assessoria. Tem mais assessoria, vai. Então, a assessoria acompanha, né? A assessoria é extremamente qualificada. Eu acho que vale dizer aqui também, as nossas assessorias são extremamente qualificadas. a gente não é... é... trabalha sem, né, essa orientação também, porque as nossas assessorias, além de serem, né, é... pessoas que militam nessa causa, são pessoas tecnicamente habilitadas também é... para esse trabalho. Então, né, a gente não tendo a figura do parlamentar, até porque a gente tem cargo em confiança. essa confiança do parlamentar é transferir ao seu assessor, a sua assessora, esse acompanhamento. Então, fechamos aqui a visita amanhã ao Mário Niajar e depois Mariane e Cainã vejam, então, quais parlamentares e quais assessorias podem nos acompanhar essa visita amanhã. Bom, sendo assim, a gente agradece aos parlamentares que estiveram aqui, às suas assessorias, à TV Alerj, né, aos nossos trabalhadores e trabalhadoras que apoiaram a realização da instalação dessa frente nessa manhã e a gente chama todo mundo para foto de instalação, né? Então, obrigado, deputada. Vamos fazer a foto aqui que a gente... Fala assim, a gente está encerrada, a gente está encerrada. A audiência? A audiência não. A instalação. Então, vocês estão...